Por que só no Brasil tem chuveiros elétricos? E nos outros países não tem? Interessante, boa pergunta Inclusive quem enviou essa pergunta foi o Everton Pereira Salve Adriano! Opa, salve Everton também Com você eu aprendo a cada dia mais Opa, obrigado Uma pergunta Por que no Brasil o chuveiro é elétrico? E em outros países não é Bora saber Nós podemos dizer que são combinações de fatores Que fazem com que o Brasil seja, digamos assim, o líder De países que usam chuveiros elétricos Existem sim chuveiros elétricos no mundo inteiro Mas em menor quantidade Igual no Brasil não tem O primeiro ponto que justificaria isso seria o nosso clima tropical Visto que no Brasil muitas partes do nosso país É quente a maioria das vezes A maioria dos dias do ano Então nós não teríamos necessidade de um chuveiro quente todos os dias O que simplesmente pode ser resolvido num chuveiro elétrico Outro ponto também é que um chuveiro elétrico Fornece água quente de forma mais rápida E também pontual O que supra a nossa necessidade aqui no Brasil Agora o ponto que eu acredito que seja o principal É a questão de custo e manutenção Quando nós comparamos o custo de instalação e manutenção De um chuveiro elétrico A gente vê e nota isso claramente Que é muito mais em conta É muito mais barato Comparado a chuveiros a gás Ou com sistema de aquecimento central É muito mais barato Além do que o nosso país tem uma infraestrutura Para energias elétricas muito grande Somos bem estabelecidos nesse quesito Então o chuveiro elétrico nesse caso Não comprometeria, digamos assim A energia do país inteiro E essa ideia de usar chuveiros elétricos no Brasil Já ocorre desde 1940 E tem sido a preferência dos brasileiros desde então Por conta desses motivos que eu acabei de explicar Eu também acho que o chuveiro elétrico é muito mais prático Do que qualquer outro tipo de chuveiro